E aí galera, tudo bem? Muito bem, no vídeo de hoje eu vou estar tentando resolver aqui o problema desse desse motorzinho de arranque aqui que deu problema há um mês atrás eu tinha retirado ele justamente porque soltou o ímã dele ali soltou o ímã da carcaça que era simplesmente só colado por causa desse rolamento aqui que tinha estragado esse rolamento aqui eu não consegui encontrar ele novo para vender por aí para eu conseguir comprar, é uma numeração bem diferente, não tem encanto nenhum aí o que eu fiz, comprei outro motorzinho de partida desse e para não utilizar o outro motorzinho que eu comprei que ia ter que fazer a inversão dos fios novamente vou usar o mesmo motor que eu tinha mas porém eu estou utilizando só o rolamento do outro motor que eu comprei porque todos eles são iguais mas um porém é esse eu tinha feito uma inversão dos fios aqui para fazer a inversão dos fios aqui, para mudar a polaridade porque o fio positivo sempre entra aqui e o negativo entra na carcaça mas sendo no jeito padrão lá na mobilete vai rodar o contrário o motor aí o que eu tinha feito aqui no no porta escova aqui eu tinha feito o seguinte aqui vou mostrar aqui para vocês mais detalhado anterior eu tinha feito assim pessoal, veja aí para vocês entenderem original, original quando você compra as escovas novas ela, essa que tem uma chapa grande ela fica desse lado encaixada nesse lado aqui passando para fora do motor mas ligando do jeito que era o motor ia rodar ao contrário como eu pude fazer para reverter aqui a situação fiz assim peguei essa chapa arranquei o fio daqui arranquei o fio daqui do lugar utilizei outra chapa da mesma e fiz o cruzamento liguei ela assim soldei com estanho mesmo soldei ela assim trazendo essa asta aqui que eu soldei novamente trazendo ela veja aqui trazendo ela daqui para esse polo ao invés de ser ligado nesse polo aqui nesse sentido aqui ia ser ligado nesse outro aqui e aqui era desse lado aqui que era ligado aqui nesse lado aí agora ela vai ser desse lado aqui que é feito assim e ele rodou normal o inverso mas qual é a outra alternativa que eu tenho agora? eu mexendo aqui fazendo meus testes aqui eu descobri que para fazer o induzido rodar ao contrário inverter nos fios ele vai rodar ao contrário mas também tem outra maneira dele rodar para o outro sentido sem ter que mexer nos fios no meu caso aqui vai estar fácil por quê? porque o imã soltaram eles descolaram quando eles descolaram aqui o que eu posso fazer aqui para modificar a inversão dos fios no caso a inversão da rotação a posição do imã era essa daqui até marquei com esmalte de unha a posição dele era essa aqui aí o que eu posso fazer para inverter é só virar ele cabeça para baixo ao contrário ele era desse lado agora ele vai ser desse lado aqui ao contrário aí eu vou estar colocando esses imãs aqui mas eu não vou colocar só com cola eu vou colocar ele com cola mas para ter certeza que com o tempo ele não vai soltar mais mesmo que a cola não segure 100% eu fiz esses calços aqui peguei simplesmente um pedaço de metalom desses metalom fininho 16x16 cerrei ele ao meio com a lixadeira cortei ele no meio eu não gravei vídeo fazendo isso porque não foi hoje não que eu fiz isso faz tempo já estava aqui guardado parti ele no meio em duas partes cortei ele no tamanho do imã só cortei ele no tamanho do imã aí ele vai ser um divisor aqui no caso vai ficar dentro do motor ele vai ficar aqui no caso dentro separando o imã eu vou colocar aqui provisório para vocês verem como ele vai ficar veja aqui está o imã colocado provisório solto ainda aí agora entra o papel do divisor ele está solto aqui galera mas ele vai ter um parafuso eu vou fazer um furinho aqui vou fazer um furinho aqui colocando um parafuso com uma porca para dentro aí aqui entra o outro bem justinho mesmo mesmo que a cola não segure mais o imã caso correr o risco dela soltar vai ficar assim vai se vir de escora não tem como o imã mais juntar um no outro querer soltar porque esse está empurrando esse para cá e esse está empurrando esse para lá do mesmo jeito no outro lado esse está empurrando para cá e esse para lá aí eu vou fazer o furinho aqui na carcaça do motor colocando um parafusinho desse aqui de inox vou fazer o furinho aqui e vou colocar o parafuso para lá com a porquinha colocando trava rosca também para ele não soltar futuramente vai ser assim eu vou estar pausando aqui o vídeo e vou fazer aqui a marcação como vocês podem ver eu fiz uma pequena marcação aqui está para ver aqui um pequeno pontinho nesse lado pequeno pontinho e agora outro pequeno pontinho aqui tem outro pequeno pontinho agora eu vou estar tirando aqui os calços do imã dois bora agora vou estar tirando os imãs é muito importante antes de se for tentar fazer desse jeito antes de soltar o imã é muito importante você pegar e marcar logo o lado que está ali para cima é o lado que está aparecendo ali que já estava anterior é você marcar logo ele aqui porque depois se você inverter aqui ó ele mesmo sendo a mesma polaridade o seu motor vai ficar com menos potência por isso que todo o imã ele vem marcado esse aqui não está mais marcado de fábrica só porque eu lavei ele com uma acetona no caso para tirar o óleo e o resíduo que tem aqui aí eu marquei ele esse lado que era para cima agora vai ficar para baixo agora aqui eu vou estar fazendo aqui os furinhos do parafuso aqui no lugar aqui já está feito o furo utilizei uma broca fininha agora eu vou estar montando novamente aqui colocando o imã no lugar colocando a chapinha para poder eu marcar a chapinha fazer a marcação nela para poder eu tirar novamente e fazer o furo nela porque não tem como eu furar antes está no lugar agora vamos colocar a chapinha para poder estar marcando aqui para centralizar bem o imã para não ficar desigual isso aqui é uma é uma invenção galera não é uma coisa que eu já fiz e deu certo não se der certo ou der errado vocês vão ver em primeira mão vou estar colocando aqui uma chapinha no lugar coloquei uma agora vou pegar aqui a caneta está riscando e agora vou veja que ela está igualzinha ali no imã agora eu vou pegar fazer aqui um circulozinho está marcado está feito o circulozinho ali agora sem soltar a outra vou colocar a segunda aqui ela não sai da direção certa está colocado agora novamente pego a caneta verifica se ficou no meio agora eu vou estar aqui fazendo outro círculo não quer riscar porque será pronto está marcado estou vendo ali uma bolinha azul agora eu vou desmontar tudo novamente agora aqui é só furar galera vou aqui furar já volto pronto tudo furado agora agora vamos para primeiro teste se dá certo olha galera olha aqui o resultado que está ficando ele vai ter dois parafusos agora para segurar o imã eu não vou confiar se eu colocar só a cola araldite eu creio que vai dar certo mas eu não vou confiar só na cola porque já aconteceu uma vez que ela soltou agora eu vou fazer assim ali está o calço aqui está o calço o imã ainda não está colado ainda está solto o imã mas antes de prender isso aqui eu vou colocar a cola mas esse é o resultado o imã já foi invertido não vai ter como eu fazer o teste do funcionamento dele hoje porque essa cola aqui demora a secar eu comprei aqui uma cola comprei essa cola aqui 90 minutos ela é 90 minutos para secar no caso dá o que dá uma hora uma hora e meia não tem como eu fazer o funcionamento dele mas no vídeo seguinte vocês vão ver eu vou fechar ele no vídeo seguinte e vou fazer o teste e vou fazer o teste com outro para você ver a funcionalidade do outro original e desse daqui modificado para realmente ter a certeza que ele vai rodar ao invés de rodar para esse sentido vai rodar para outro sentido ó galera aqui eu já coloquei a cola nele já está passada aqui a cola agora eu vou aguardar para secar é 90 minutos para secar depois que secar aí eu vou tirar novamente aqui os parafusos vou serrar aqui o excesso dele que ele ficou grande aí quando eu serrar aqui o excesso aqui aí eu só vou fechar ele quando eu for fazer a continuação do vídeo vocês vão ver o resultado para vocês verem que não tem truque se der certo vocês vão ver em primeira mão se der errado vocês vão ver em primeira mão também muito obrigado quem assistiu até aqui vai ter a continuação do vídeo talvez amanhã já vai ter a continuação aguardo vocês se você não deixou o joinha até agora deixe o seu joinha para me ajudar muito obrigado pela paciência aqui eu estou só simplesmente esclarecendo aqui uma dúvida galera porque teve gente que já fez esse processo que eu fiz também e eu creio que teve gente que teve dificuldade na hora de fazer a inversão dos fios porque ontem antes de ontem e ontem chegou um inscrito perguntando para mim como é que eu fiz essa inversão aqui dos fios dentro porque ele tinha feito a partida elétrica na dele também colocou a partida elétrica na mobilete dele e não sabia como foi que eu tinha feito ele não prestou atenção na explicação dos vídeos que eu tinha feito aí ele entrou em contato comigo eu expliquei para ele fiz até um curto vídeo ensinando para ele mostrando como fazer essa alternativa de colocar essa chapinha aqui que ele só faltava fazer esse esquema aqui aí aqui eu estou montando o meu como o meu tinha dado problema aí como eu já estou montando ele eu estou explicando também para vocês que tem duas alternativas uma é inverter a polaridade do fio e a segunda alternativa é inverter a polaridade do imã o sentido do imã no caso vira ele de ponta cabeça eu vou estar encerrando aqui esse vídeo aqui muito obrigado e até o próximo